Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, eu lembro de ter no canal já algum dia, incentivando aí as pessoas a fazerem a coleta seletiva, o que mais perto do Rio? Mas sabemos que não há incentivo por parte de mãos e entidades públicas, que é onde incentivo as pessoas a fazerem isso. Mas independente disso ou não, eu acho que nós devemos fazer nossa parte. A minha esposa fica até via chateada comigo, porque em casa eu tenho o costume de separar até papel de bala, até embalagem de bala, aí guardo tudo, separo. Por quê? Se tornou um vício, né? Porque assim, eu separo o lixo orgânico, né? Separo latinha, lá bom, não separo nada, latinha, papelão, boto tudo junto. Aí o pessoal, quando aparece, quando ofereço, o pessoal vem, né? Inclusive, no final de semana, volta, no sábado, o rapaz passou lá, eu falei, você quer levar algum sábado desse lado? Eu falei, leva, deduz e acho, tinha muita coisa pelo menos. Na obra, não é diferente, mostra pra gente a caçamba lá, e no final de semana, em casa, fiz uma limpeza também, e eu fiz a mesma coisa. Eu joguei todo o material de terra embaixo da caçamba, depois joguei madeira, depois eu separei, já tinha separado bastante materiais como esses aqui, ó, vocês podem notar aqui, tudo material de construção, tá vendo? Aqui baldinho do produto, tá vendo? Tinha, uma latinha de coca, não sei o que quem bebeu, aqui um fogãozinho que a gente comprou, tubo de cola, né? E tem muita coisa pelo meio aqui. Estou separando depois, nesse caso aqui também tem madeira, depois eu vou jogar a madeira, e por último eu vou jogar a reciclada, por quê? Porque aconteceu em casa sábado, o cara passou, encostou uma caminhonetinha, levou tudo. O cara levou tudo, não foi? Levou tudo, 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 ficou, a caça não ficou vazia, por quê? Aquele volume de todo o material reciclado, reciclável, né? Até as mangueiras ele levou. Mangueira velha, sabe? Juntei tudo. Que é plástico. É, isso. Aí a pessoa pode falar, mas qual o intuito disso, né, Paula? Bom, o intuito é simples, né? Faça a sua parte, né? Cada um faz a sua, entendeu? Paula, mas eu vou perder meu tempo fazer isso aqui, eu vou pegar a carriola e jogar tudo. Bom, aí a questão, né, particular, cada um sabe o que faz. Mas eu, Paulo Pedreiro, faço isso em casa e faço isso no meu local de trabalho, que é no canteiro de obra, tá bom? Isso também é uma forma de você mostrar que você é educado e que respeita o meio ambiente, tá bom? E pra você que, de repente, aí, quer esconder da tapa vereador, começa com um projeto bacana, começa incentivando aí a coleta seletiva, né? Principalmente agora, nessa pandemia, sabemos aí que muitas empresas estão deixando de fabricar, né, de vender, de comprar, é difícil, né? Inclusive o preço, fiquei sabendo que acabou baixando o valor do papelão, né? Mas não importa. Faça o seu trabalho, deixa lá. Entendeu? Isso aqui é uma forma também de gerar emprego. Tá certo? Então, passo a parte. Vai lá, vou pegar o sacão, entendeu? Ou faz fecho, marca tudo lá de cima. Então, certeza, a pessoa que passar e recolher vai ser beneficiada por isso. Em casa, na verdade, você compra o saco pra juntar o reciclar e dar. Exatamente. Eu compro o saco, né, e ainda faço isso. É, aí eu vou caçar pra colocar lixo, não tem. Eu vou no mercado, venho com essa coluna grande, me separo, tudo bem no corpo. Aí na cozinha eu coloco lá, tem um cestinho de lixo, e aqui eu boto o material reciclado, e aqui eu boto o lixo orgânico. Entendeu? É assim que eu faço. Certo? Então, isso aí, gente. Essa é uma dica pra você, né? Fazendo o papel de cidadania aqui, tá bom? Como eu sou um brasileiro nato, eu vou te fazer a minha parte. Independente de qualquer situação, tá bom? E isso também serve pra quem é pai, também tem diversos vídeos. Começa por aí. Fui. Tchau, tchau.